Oi pessoal, bora lá, nós estamos fazendo aqui o famoso turxu, turxu de pimenta, eles fazem a conserva para o inverno, já começou a saga da conserva, conserva de tomate, de pimenta, agora faz o turxu, isso é a pimenta, vai o saramisak, saramisak em turco quer dizer o alho, ele está descascando o alho, a gente vai descascando o alho, eu estou narrando aqui porque fica mais fácil, então vai colocando, tira o alho, deixa a pimenta de molho, essa pimenta de dente, deixa ela de molho na água, logo após, a gente vai descascando o alho, a gente coloca umas quatro cabecinhas de alho dentro da garrafinha, a gente guarda essas garrafinhas, e a gente coloca nohut, tá gente, aí com o decor, vocês vão ver, vai colocar o nohut, que é o grão de bico, nohut em turco é grão de bico, olha lá, coloca quatro cabecinhas de alho dentro, o nohut já tinha colocado, tá vendo, ó, coloquei o grão de bico lá dentro, né, aqueles grão de bico, dentro, aí dá uma pinceladinha na pimenta, ó, pincela a pimenta, super mega bacana, né, pincela, dá uma furadinha na pimenta, olha, vai furando e vai colocando a quantidade de pimenta até encher a garrafa, tá, aí encheu a garrafa, coloca, né, água filtrada, né, tem que ser água filtrada, coloca o sal, o sal, o sal é o sal, é um sal que tem aqui, é um sal grosso que tem uma essência de limão, eu não sei aí no Brasil se vai ter, mas é um sal especial, como aqui, ó, lá, a gente coloca os grãozinhos, esqueci de mostrar antes pra vocês, a gente colocar o grão de bico, chama nohut em turco, os grãos de bico a gente coloca lá dentro, vocês estão vendo? Dentro da garrafinha, coloca uns cinco grãos de bico dentro e coloca a água, se não tem esse sal com essência de limão, vocês colocam o sal comum, coloca, vocês saboreiam, né, e deixa curtir, aí, ó, já colocou, coloca a pimenta dentro, não tem segredo, e coloca essas pimentinhas e vai colocando, depois coloca a água filtrada e coloca os quatro dentinhos de alho, gente, é muito simples e deixa cinco dias curtir na geladeira, é uma delícia, gente, muito bom mesmo, fica super, super delicioso, vale a pena fazer, muito simples, tá? Então a receita é essa aí, ó, coloca um tanto de pimenta de molho, né, essas pimentas de dente, é, coloca o grão de bico, o sal, Então agora faz um, ó lá, coloca água, vinagre, sal grosso, esse sal grosso que tem aqui é um sal que tem, que vem com essência de limão, não sei como é que tá aí no Brasil se tem, eu nunca vi, vi sal grosso normal, mas com essência de limão eu não vi, mas aqui tem, Então coloca o vinagre, o sal grosso e o sal normal, e você não, ah, mas quantidade, você que tem que ir experimentando, né, ó, vai experimentando, vai fazendo essa salmoura com vinagre e vai colocando, até você dar o ponto, não deixa ficar aquele sal pesado, né, mas você tem que ir colocando o tanto que você achar do seu paladar aí, achar que vai, né, o pessoal aqui faz, nós fazemos a zóio aqui, não colocamos a quantidade certa, e vamos medindo, e essa água com vinagre e sal, e o sal grosso, nós vamos despejar dentro da garrafa, ó, despejou dentro da garrafa, e deixa curtir mais, como eu falei, uns 5 dias, pronto, tá bom, e é uma delícia, e a fita é sua, espero que vocês gostem, faça aí pra mim, deixa nos comentários.